Apesar de já ter se passado 10 meses desde o início das obras, atualmente o cenário por aqui é bem diferente. Em março, a previsão era de que os trabalhos durariam por um ano, mas já fazem mais de 3 meses que nenhuma movimentação é vista no local. Comerciante na região há mais de 20 anos, para o André, essa situação já se tornou insustentável. Isso está bem complicado, ontem mesmo já teve um acidente aqui na frente, porque o pessoal não respeita mesmo. E em relação ao buraco, está atrapalhando bastante o comércio da gente, porque os veículos prestam mais atenção em fazer o desvio do que olhar para as pessoas em si, para os comércios, essas coisas. E é pela beleza, você vê que está bonito ali, dá para você ver mesmo que a paisagem é linda. Para quem mora perto da cratera, a única melhoria durante esse período foi a recuperação do sistema de esgoto que provocava mau cheiro, realizado pela BRK, concessionária responsável pelo tratamento do esgoto no município. Em céu aberto assim, tinha muito mau cheiro, agora deu essa melhorada já, já melhorou, agora se terminasse, seria muito melhor. E para quem pensou que esse problema teria um desfecho ainda esse ano, a solução para a cratera no bairro Cervezão parece estar bem distante. Em nota, a prefeitura informou que já realizou tudo que poderia ser feito com recursos próprios. E para finalizar os demais serviços, depende de ajuda financeira. E ainda teria iniciado uma tentativa de conseguir o dinheiro com a Defesa Civil Nacional. Os trabalhos começaram em janeiro, após o período de chuvas provocar alagamentos na região da Lagoa Seca, no Cervezão. Na época, foi identificado que não havia um sistema de drenagem para a água e foi necessário abrir um buraco para realizar a recuperação das galerias pluviais que envolvem o sistema de esgoto.